Antes que você veja esse vídeo, eu quero agradecer aos meus apoiadores lindos que doaram dinheiro esse mês para mim, já são 7 doadores, muito obrigado Ajude quem tanto te ajudou, se você quer, vai na descrição do vídeo e clica lá você pode doar de 5 reais até o que você quiser Ajude o canal, quem sabe eu posso crescer cada vez mais e te ajudar cada vez mais Pessoal, eu vou fazer uma série de panelas, sim, panelas e no primeiro vídeo eu vou falar dessa panela de alumínio Será que você sabe tudo sobre panelas? Vamos lá? Pessoal, você já viu que tem gente que lava a panela a ponto de virar um espelho, fica bonito É o famoso arear a panela Bom, se for só a parte de fora, tá ok, mas a parte de dentro não pode Tá vendo que essa parte de dentro tá até escurinha, totalmente diferente dessa parte aqui que tá mais brilhosa, é assim que tem que ser feito, pessoal Porque o alumínio ele é muito reativo, ele é um metal Se ele acumula no seu organismo você pode morrer Queda de cabelo, náusea, vômito, até a morte Como já aconteceu em alguns casos por aí Então quando você for arear, areia só a parte de fora Porque a parte de dentro não pode Essa parte escura aqui é óxido de alumínio Esse óxido de alumínio não faz mal Se você tira esse óxido de alumínio Então quando você for arear, é isso aí Então quando você for arear, é isso aí Eu vou te dar um monte de tempo Eu vou te dar um monte de tempo